Namastê, bem-vinda e bem-vinda à meditação para parar de procrastinar e dar passos na direção da fortuna. Vais procurar um lugar onde não sejas incomodado, vais-te sentar, vais relaxar os teus ombros, pousa as tuas mãos sobre as tuas coxas, inspira profundamente pelo teu nariz e ao expirar relaxas mais e mais fundo. Inspira e solta. Inspira e ao expirar relaxa mais e mais fundo. Inspira e solta. Relaxa todo o teu corpo. A cada expiração, tu permites-te relaxar mais e mais fundo. Inspira pelo nariz e vais expirar pela boca lentamente, libertando qualquer tensão ou preocupação. Normalizes a tua respiração e vais levar a tua atenção para os teus pés. Sente os teus pés e relaxa, dedo a dedo. Deixa que o relaxamento suba pelos teus tornozelos, pernas, os teus joelhos relaxam. E o relaxamento sobe pelas tuas coxas e vai subindo. Relaxas a tua anca. Relaxas a tua anca. Sente a sensação de alívio e tranquilidade a espalhar-se pelas tuas pernas, pela tua anca. E vamos agora relaxar a tua barriga, o teu peito, permitindo assim que a respiração se torne cada vez mais suave e profunda. Relaxa, trazendo uma sensação de calma e relaxamento profundo. Relaxa os músculos das tuas costas, os teus ombros, braços, mãos e dedos. Conscientemente solta qualquer tensão que possa estar presente no teu corpo. Deixe os teus ombros caírem suavemente. Sente o teu pescoço alongar e relaxar. Braços e mãos completamente relaxados. Sente-os a ficarem leves e soltos, sem qualquer tensão. Permite que essa sensação de relaxamento se estenda por todo o teu corpo. Isso. Sabe tão bem relaxar. Traz a tua atenção para o teu rosto. Relaxa os músculos do teu rosto. Solta o maxilar. Suavizando a tua testa. Relaxando ainda mais os músculos à volta dos teus olhos. Sente o teu rosto ficar sereno e tranquilo. Permite-te ficar neste estado de relaxamento profundo. Aproveitando esta sensação de paz, de calma, de tranquilidade que preenche todo o teu corpo. Relaxa mais e mais fundo. Soltando qualquer tensão ou preocupação que ainda possas sentir. E agora vais mergulhar dentro do teu coração. Viajando para um lugar calmo e sereno, cercado por uma energia de motivação e determinação. Aí, nessa floresta, tu vais caminhando, sentindo a força da mãe natureza. Sente a brisa a tocar o teu rosto. Escuta o som dos passarinhos. Aprecie a beleza desse lugar. Inspira. Inspira. Exulta. Concentra-te na tua respiração. E, ao inspirar, visualiza milhares de partículas de energia, de coragem, a preencher todo o teu corpo. E solta qualquer resistência que tu possas ter. Qualquer medo que esteja associado à procrastinação. Inspira coragem e solta isso. Sentindo a energia poderosa de motivação, a energia de coragem, a preencher todo o teu ser. E, agora, repares que, no topo da tua cabeça, paira uma linda luz verde esmeralda. Essa luz vai entrar pelo topo da tua cabeça, descer por todo o teu ser, libertando qualquer bloqueio que esteja relacionado à procrastinação. Soltando qualquer medo, soltando qualquer resistência do teu corpo e da tua mente. Deixe. Deixe essa energia fazer o seu trabalho. Apenas permite-te libertar. Permite-te soltar. É isso. Agora, eu quero que tu visualizes a fazer as tarefas que tu tens adiado. Visualize-te a dar os passos que tu precisas de dar para ter a vida que tu desejas. Visualize-te com força e determinação a ir na direção dos teus sonhos. Vê-te a tomar medidas concretas na direção dos teus objetivos, na direção da fortuna. E sente a satisfação e a alegria que acompanha cada passo que tu dás. E sente-te. Isso. E sente-te. Sente-te. Sente a satisfação por conseguires realizar o que tu tens que realizar. Quando tomamos medidas consistentes em direção aos nossos objetivos, nós sentimos-nos mais realizados e mais satisfazes. e mais satisfazes com a nossa vida. Agora, vai repetir comigo mentalmente estas afirmações positivas. Eu sou capaz de superar a procrastinação. Eu tomo medidas consistentes em direção à minha fortuna. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou capaz de superar a procrastinação. Eu tomo medidas consistentes em direção à minha fortuna. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou capaz de superar a procrastinação. Eu tomo medidas consistentes em direção à minha fortuna. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou capaz de superar a procrastinação. Eu sou capaz de superar a procrastinação. Eu tomo medidas consistentes em direção à minha fortuna. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou capaz de superar a procrastinação. Eu tomo medidas consistentes em direção à minha fortuna. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou capaz de superar a procrastinação. Eu tomo medidas consistentes em direção à minha fortuna. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou capaz de superar a procrastinação. Eu tomo medidas consistentes em direção à minha fortuna. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou disciplinado e focado. Eu sou disciplinado e focado. Agora agradeço a ti mesmo por dedicares este tempo a superar a procrastinação e avançar em direção à tua fortuna. Devagar traz a tua atenção para a tua respiração. Espreguiça. E quando quiseres, podes abrir os olhos. Lembra-te que livrar-te da procrastinação vai te ajudar a aumentar a felicidade. Pois permite-nos ter o maior senso de controle e reduzir o stress e a ansiedade e progredir na direção dos nossos objetivos e sonhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. Amém.